Prontos? Bora então galera, aqui não tem nada pra fazer, eu vou com a minha navizinha fiel até o fim. Vamos ver como é que é esse mundo, parece que esse mundo vai ter muitas mecânicas diferentes, inclusive batalhas com navios piratas, vai parecer um pouco de Assassin's Creed Black Flag, tá ligado? A galera fez muito esse meme aqui. Mas vamos ver, eu adorei esse mundo do Frozen aí, o Arendelle, eu amei esse mundo, vamos torcer pra que o próximo seja tão bom quanto. Até agora, o único mundo que me decepcionou o mundo foi o Bosque dos Sem Acres, que aquilo lá pra mim não é nenhum mundo, tá ligado? Foi tipo, 15 minutos de jogo, e eu vi que a decepção foi geral, não foi só eu que me decepcionei não, então... Enfim, né? Paciência. Vixe Maria, nossa, vou pegar um caminho longo aqui. Mas tudo bem, pelo menos vai dar pra pegar bastante grana, bastante dinheiro, bastante XP, bastante não sei o que, velho. Os efeitos sonoros são muito bons, né, cara? Não tem como. Puta, eu vou dar de frente com uma batalha, quer ver? Não, não vou não. Vou escapar da batalha porque eu não sou, obrigado! Uh! Opa, vamos aqui pra cima. Ó, tem coisa ali que eu já tô vendo, hein? Pena que eu só tenho três turbos, velho. Eu vou ali em cima pra ver o que é essa parada aqui. Já vou chegar metendo bala já. Ah, tá, é aquele negócio que dropa money pra gente. Isso aqui é money, né? Eu acho que é money, sei lá. Só sei que eu já tô vendo um mundo dos piratas ali, tá bem fácil de chegar. Vamos ver se vai ter boss, né? Ahem. Ok. Quase lá, quase lá. Achei da hora. Não tinha me tocado que era uma caveira, achei que era tipo uma ilha mesmo, tá ligado? E é legal que agora eles não chamaram isso de Port Royal, né? Chamaram de O Caribe. Faz mais sentido, né? Até porque o Piratas do Caribe lá no Kingdom Hearts 2 não é só Port Royal, é o Caribe mesmo. Tem Isla de la Muerta, tem um monte de lugar, mas enfim. É, aparentemente não tem boss. Bacana, acho que só os primeiros moons tiveram boss. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa, porque tem mais moons, né? Tem o mundo do Big Hero 6 e vai ter mais alguma coisa que eu não sei o que é. Insta Love da Kyrie. Kyrie, Lia, Exo, Floresta Secreta, Treinamento, Amor no Medo Mato. Hashtag... Hashtag Loli. Beleza. Cara, eu quero muito ver esse mundo, velho. Já começou com uns bêbados já, já começou bem. Nossa, que lindo, cara. Where is life for me? O que tá cantando isso aí? Será que é a trupe do pessoal que foi buscar o Jack Sparrow? É porque assim, o problema desse mundo estar aqui inspirado no terceiro filme é que eles pularam o segundo, né? Então, tipo, você não sabe o que aconteceu. Mas eu acho que o... Eu acho não. Com certeza o jogo vai explicar o que aconteceu, porque... O Jack foi engolido pelo Kraken no final do segundo filme. Aí a galera tá indo atrás dele aí no submundo das trevas trevosas do Caribe. É complicado, mas é legal. Eu gosto bastante. Nossa. Lógico que a gente não vai explorar tudo isso, né? Senão seria... Seria Skyrim, tá ligado? Mas se tá uma visão bonita, tá, velho. Romano de bêbado, velho. Quero ver quem tá cantando isso aqui. Ah, agora eu gostei. Oh, agora a gente tá de look novo! Coisa bonita! É muito estranho ver eles como piratas, velho. O dono de piratas. O pateto pirata. É, o Sora sempre gostou do mundo do piratas A ponta do mundo? Tá rindo por que, velho? É, deu ruim, gente Aí eles passam para outra parte do mundo, no caso Tô submundo, entre aspas É complicado explicar, mas enfim Rapaz Caraca, isso me lembrou o filme do Pateta, velho Flashbacks pro filme do Pateta, melhor filme de todos Só faltou a vara de pescar agora Eles mudaram a música aqui, ó Mas não tá ruim, não O caribe Bonito Bonito Tô vendo que tem coisa embaixo da água, hein? Acho que a gente vai explorar bastante das duas partes No trailer mostra que tem um gameplay Embaixo da água, mas parece que aqui vai ser maior Do que imaginava O arremesso perfeito, exatamente Bem lembrado, Fernando O arremesso perfeito Um arremesso que salvou o Pateta Nessas horas, né? Nessas horas, fazer o quê? Mas vambora É mó bizarro, velho Estão, tipo, num deserto Hum Cara, os gráficos estão... Olha esse Donald, ele parece um pato de verdade Não parece um desenho, parece um pato mesmo Agora, por que que se chama o Caribe? Isso aí não é o Caribe Isso aí é o submundo do Caribe Isso aí é o inferno Eu não estou caminhando por sempre Eu sou meu pastor Jesus A coroinha no Chapéu do Senhor, é verdade Tem uma coroinha e tem um X do outro lado A coroinha Mano, olha esse Donald Caso vocês não se lembrem Eles não tinham roupas no Kingdom Hearts 2 Era a roupa normal deles Então agora eles estão bem característicos Vamos lá Será que já é o navio do Jack? A música, olha Ah, é os caranguejos Os negócios que fica levando o navio É verdade, né? Ah Uma viagem essa, mano Ah Entendi! Que isso, velho Olha como ele está bonito Que isso Ei, Jack Onde estamos? Onde estamos? Onde está? O navio está descontando Hã? Ajuda-me a pegar a Pearl Antes de sair Ok, é o Pérola Negra Vamos pegar o Pérola então Nossa, já vai ser gameplay aqui? Caraca, como assim, velho? Que louco, mano! Olha isso Caraca, já é o gameplay aqui no deserto Ai, seu filho da mãe Opa, calma, calma Nossa, os bichos são feitos de areia, mano Que da hora, olha essa música aqui muito louca, velho Pronto, piraga Nossa, esses bichos estão difíceis de pegar, hein, velho Não sei se sou só eu Os bichos estão chatos mesmo Ah, gostei, ó Gostei desse combinho aqui Never Fear? O que é isso aqui? Never Fear Comando com Jack Sparrow Oxe, que isso, velho? Ah, que louco, mano, ó Ah, agora ficou mais prático o bagulho, velho Agora ficou mais prático Como será que é o finish dele? Vamos ver o finish, vai Vish Super Mario Bros B-Bomb, vamos lá É mesmo, teve uma coisa que eu não equipei ainda, né? Teve uma coisa que eu não equipei ainda Ah, aqui, Super Slide Quando está no Flow Motion Ah, tá, é do Flow Motion esse aqui, bacana Vou deixar equipado ele Ground Breaker Risk Dodge Counter Slash Vou colocar o Ground Breaker aqui Isso aqui parece interessante Várias interessante Vamos lá, vambora É, vai ser meio difícil não ser atingido quando... Ah, dá pra ver aqui, beleza, mais fácil Ah, não pode deixar o navio pro X Então vambora, velho Tô tentando, velho Tô tentando, mas tá... Ih, perdeu, Jack Vou ganhar de você, seu otário Vamos lá Vamos, corre Corre, Johnny Depp Ai Ixi, alguém curou o Jack aí Calma, tamo chegando, tamo chegando Ai Tamo chegando, vamos pegar, vamos pegar Ai Valeu Valeu, Brandon, obrigado, mano Ai Aqui vem mais Ah, eles... Eles eu não vou pegar não, velho Senão o navio vai escapar, caceta Deixa eles, velho Ai Merda Nossa senhora Vocês viram minha vida? Como é que eu não morri depois dessa? Pega, pega Tô tentando Ah, é, pegamos, pegamos Chegou perto É, eles estão fazendo isso Ah, então não estão GG Rage Form Tá, vamos pôr o Rage Form então, porque eu tô com saudade Vamos lá, vamos lá Agora a gente não precisa mais rushar, é só matar todo mundo, então GG Ó, Risk Charge porque eu tô ousado Eu estou ousado e eu quero ficar mais forte Não se esqueça, tá, o Rage Form quando você usa o Triângulo Você perde metade da sua HP, mas você fica bem mais forte Você pode usar até três vezes Por isso que se chama Risk Charge, você corre o risco de morrer Mas você fica bem mais forte, ó Se liga Ó, agora eu tô fraco, mas eu tô forte Que? O que que eu acabei de falar? Não sei também Calma, calma, calma Aí é, finish, finish Nossa, que delícia Eu aproveito e me curo aqui, velho Os malucos são bem resistentes aqui, hein Never Fear, Never Fear Cheguei, Jack Gostei desse Never Fear aqui, mano Um estilo, velho Vamos, vamos Se roda eu também sei rodar, seu safado É que eu não vi o quanto de dano que o finish dele cobre, né Mas vamos derrotar Ah, é, tá lá Já habilitei o Counter Kick aqui Parece ser interessante Acho que deve ser do Flow Motion também Caraca, meu dedo doeu um pouco Mas já gostei As coisas já estão bem aceleradas A gente só tem que ver O que que tá acontecendo na história, né Se tem alguma diferença Quero, quero, quero Quero derrotar o Davajonas, velho Quero derrotar o Davajonas Daê, ó Já chegamos com o estilo aqui, mano Esses gráficos estão muito perfeitos, né, velho Olha isso, mano Ah, a gente vem junto Uma praia praiosa com um monte de gente Olha como a galera tá bonita, velho Elizabeth, Barbosa A gente vai chegar e vai querer dar um cacete no Barbosa, né Porque a gente não sabe que ele tá do bem aí nesse... Nesse filme O Will Turner Inclusive essa bruxa ela não apareceu no primeiro jogo, né A... A ex-amante do Davajonas Do Jack, sei lá Esse cara também não apareceu Me fugiu o nome dele agora Mas ele é tipo o melhor amigo do Jack Sparrow Jack! Mr. Gibbs! 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 Cara, tá muito bonito isso Você está no... Você está no... No negócio do Davajonas Você está no... No negócio do Davajonas Davajonas Eu sei isso Eu sei onde eu estou E não acho que eu não Eu estou no Davajonas Assurado Jack Sparrow Ih, olha lá Barbosa Ele era o vilão do primeiro... do segundo jogo lá Ah, Hector! Há muito tempo, não é? Ah, Illa de Muerta, lembra? Você me matou Não, eu não Sora, nos encontramos novamente E aí, galera É lindo ver você Oh, Will Elizabeth Elizabeth está bonita, hein? Isso... Tem algo sobre você... diferente? Sim, você parece um... Swashbuckley Sim... Agora ela é a rainha da porra toda Mas eu nunca pensava que eu ia encontrar você aqui Ah, eles estão explicando... Do Deadpool com Jack e com Davajonas E aí o Kraken devorou o Jack e ele foi parar aí Sim, depois da morte Eles passaram para o ponto depois da morte Tia Dalma Tia Dalma Lembrei agora Me lembra a minha tia porque o nome da minha tia é Dalva, aí eu chamo de Tia Dalva, Tia Dalva, Tia Dalma Tia Dalva Tia Dalva, Tia Dalva Tia Dalva, Tia Dalva, Tia Dalva Tia Dalva Tia Dalva, Tia Dalva é verdade, nós estamos aqui Temos veneno a te salvar Tinha Tia Tia Tinha Tia Tia Tinha Tia 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 O pateta ele tem pra resumir a treta Donald, você parece muito com um pato, velho Você parece muito com um pato Escute, Jack, o mundo precisa de você para trás de algo fioce E você precisa de uma crew Por que eu deveria sair com algum de vocês? Quatro de vocês tentaram me annihilar Jack, nós estamos à sua parte Então vocês são, amigos Eu nunca poderia ter captado a pele com o atch Sora, Donald, Goofy, você está contratado Sim, o que você tem que ser o resto de vocês? Safadinho Safadinho Por que essa galera está indo junto? Uma bússola, mano Ele tem o negócio aí pra eles serem guiados Bacana, acho que esse aqui vai ser um mundo bem interessante Tinha de praias e mar e batalhas de navio Olha o Sora se realizando aí Ok, prova que você consegue chegar lá E o mar aberto é seu Eita, já... Eita, vamos controlar o navio Eita, pet Assassin's Creed Black Flag aqui, mano Vamos ver Speed up, slow down Virar, beleza Mover a câmera, cannons Perspectiva Bem fácil Controles bem fáceis Caraca, mano Isso aqui virou GTA, velho Virou GTA Barco Edition, mano Dá pra gente mover as perspectivas aqui, ó Que da hora, mano Cara, isso aqui está igualzinho no Kingdom Hearts 2, velho Está igualzinho, mano Ó Momento Momento GTA Thunder, isso Baixa mais essas velas aí Vamos voar, mano Ah, dá pra gente mirar aqui os lados que a gente vai atirar, ó Bacana Sea of Thieves Mano, que da hora, velho Parece que eu estou controlando um carro no GTA Eita, lá vem Lá vem, mano Lascou, velho Vamos Pera Calma Ai, cacete Pra você atacar os barcos é um pouquinho É um pouquinho confuso, mas dá pra Dá pra fazer Calma Quase, quase, quase Boa Beleza Pegamos jeito Pegamos jeito, pegamos jeito, pegamos jeito Já gostei Já gostei, velho Que divertido navegar Nossa, a gente chegou e conseguiu arregaçar dois navios no caminho Maravilha Tá calor? Nós temos um destino, certo? Eu não posso dizer mais Cacete, 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 cacete David Jones O cara que Will mencionou? Quem ele acha que ele é, de qualquer forma? E o que o Jack nunca fez com ele? Juli Você não sabe quem o David Jones é E você vai dizer que você vai ser o homem do mar Hum Toma de outro mar, né? Faz sentido Está explicando aí o filme, né? A dívida do Jack com o Dava Jonas Parece que o Dava Jonas deu o Pérola Negra pro Jack Fez com que ele fosse capitão por 13 anos E em troca ele tinha que dar a alma pro Dava Jonas Mas ele não deu E aí o Kraken pegou e comeu o Jack Tem todas umas tretas e tudo mais Mas tudo lá no segundo filme Ele vai ter que punir o Jack E o Jack também E o Jack também E o Jack também Vixi E você não sabe isso? Você acha que o Kraken vai nos comer? Ah, deixe o Kraken ter um Kraken Eu não tenho medo Hum Será que a gente vai lutar contra o Kraken? Isso seria interessante É, ele precisa de uma caixa Que tenha o coração do Dava Jonas dentro Pra ele derrotar o Dava Jonas Ele precisa de uma caixa com o coração dele dentro Aí ele vai Derrota o coração Esfaqueia o coração E mata o Dava Jonas Mas não é suficiente para causar ele morrer E... Que parte dele é essa? Com o coração É, isso combina com o Kingdom Hearts, definitivamente Oh, como ele faz isso? Não vexem! Um criatura sem um coração E eles não podem continuar existindo Uma criatura sem coração ainda pode existir Nem minha réplica Nem minha réplica pôde chegar nesse ponto Eu tenho que saber quais mistérios ele contém Eu acredito que nossas ordens foram para encontrar a caixa e a ver É, esse babaca ele estava no mundo do Kingdom Hearts 2 Então ele voltou a ir pra causar de novo Por que a organização me encontraria Justo assim que eu fui completado? Se não para afirmar minha proposta intelectual E investir em minha pesquisa Cada atividade que eu faço É uma atividade para todos nós Oh, realmente? E o que exatamente nós estamos ativando? Xiii, olha esses olhos O que é isso? 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 Não seja absurdo Mas para ser claro Eu serve a organização Eu não compartilho a sua necessidade Para me desculparar Xemnas Ele é bom em se encaixar com o seu pequeno dedo Sempre foi Hum O que eu desejo é a liberdade de continuar a minha pesquisa Tudo com o olho amarelo Tudo com o olho amarelo Tudo com o olho amarelo Então eu coloco minha parte com Xemnas Com Xehanort, mais simples como isso Eu entendo E você não importa como ele usa a sua pesquisa? Não no menos Tudo com o que me preocupa é que eu complete a sua pesquisa É, ele está falando que ele não está nem aí para nada Ele só quer terminar a sua pesquisa Só de fazer um Um vessel, um lacai Uma cópia Mas eu conheço o mundo melhor do que você E você Deixando-se de fora Oh, claro Claro Mesmo que essas pesquisas aparecem Eu não conseguiria nada Eu já sei o que fazer com as pesquisas Então você pode resumir suas pesquisas Estudiar Hum Esse é meu garoto Eu vou assistir desde as escadas Então Um pouco das duas tramas É muito bizarro Quero ver Quero ver a ilha Quero ver praias Quero ver Davajonas Quero ver tentáculos Nossa Aquela cena lá que o barco ele vira né Aí quando vira o tempo ele inverte de novo Essa cena é muito doida É muito doida essa cena Dá uma agonia Até que passou rápido aqui Mas no filme eu lembro que eu fiquei agoniado Fiquei muito agoniado Jesus Cristo mano Obrigado Jack Você poderia ter nos avisado Sim, tudo foi topsy-turvy e upsy-downsy Bem, pelo menos estamos na terra dos vivos Quero ver Eu nunca perdi Tudo de acordo com o plano Não Mas isso não seria razão Para ficar fácil Um barco? Eu nunca vi um tipo Ah, navio de Heartless Entendi Já vem causar esses bichos né mano Oxe, olha o seu olhar aí Gostou? Gostou tira uma foto Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Esse cara é perigoso Mas é mal de mira Senhor Você se alinhou com essas coisas de novo? Não me impugna, honra Por que eu me conspire com eles? Mas você me conspire com eles É verdade É um bom ponto Ahn? 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 Agora fiquei confuso Hum, eu certeza que desejo que pudéssemos chegar um pouco mais perto O que? O que? O que lá? Não, o Sora pode O Sora Oxe Ué Entendi Carai Melhor pirata que tem, velho Nossa senhora O que? O que? O que? O que? O que? O que? Bixi Lá vem Caraca Eu to voando no Heartless, velho WTF Derrote o Heartless Gigante Proteja o Pérola Negra Altitude Caraca, mano Torpedos Barrow Vamos lá Eu acho que entendi Ai, carai Duas Barrow Então é só a gente ficar atacando os torpedão Ficar atirando sem parar Ficar atacando os torpedão nele Caraca, que louco, mano A gente tá em cima num... Oh, peguei, peguei aqui, ó Eita, peste Aperta o botão errado, caceta Ai Aperta o botão errado de novo Cadê o bicho? Cadê o bicho? Perdi o bicho Olha só o tamanho desse maluco Ai Nossa Senhora, o cara tá peidando um torpedo, velho Vou derrotar todo mundo aqui, velho É, os torpedos, eles dão um bom dano Nossa, até buguei Só você segurar o R2 pra ficar atirando numa... Opa, triângulo O que que é isso? Triângulo O que que é isso? 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 O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Ah tá, tem que... Pular E pular Eita, peste Ai, carai Agora tem que atacar ele? Ah, entendi Noo! Só dando uns cacete na cara, velho Opa, Marry Caraca, mano Ó, escudão gigante, velho Que delícia Beleza, só socar Soca, 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 soca Tapa na cara Tapa na cara que você gosta Aê Maravilha Tapa Tapa, 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 aaa Beleza, bem suave Só não posso deixar ele cagar com a gente Opa É, já cagou, né, velho Já cagou, né, filho Eita, eita, eita Vamos cair certinho aqui, mano Certinho, velho Nossa, que louco, mano Que da hora Nossa, isso aqui tá me lembrando Tá me dando flashbacks traumáticos do... Meu Deus, acabou Acabou o bagulho Acabou o caralho Vai, pega Pega alguém, mano Ah, é, é só... Caralho, 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 caralho Peguei, peguei Peguei, peguei Rapaz, mano Eu dei uma bugada legal aqui Cadê o maluco? Ah, tá lá, tá lá Nossa, velho Buguei legal aqui, mano Do a barrel roll Vamos Pega o maluco, pega o maluco Caraca, mano O Sora, ele é o pirata mais OP da humanidade, velho Respeita, velho Ganhei um status aqui de OP nível a mais, cara Como é que o... A pérola negra mal tá tomando dano, então Suave As ilhas, que bonito Ele tá aí atirando aqui Vai! Não se preocupa não, Pateta Aqui, relaxa Relaxa que tá com nós, velho Tá com nós, mano Relaxa, relaxa, relaxa Falta pouco, falta pouco Pouco HP, mano Pouco HP Caraca, esses torpedoes dão um dano desgraçado, mano Aí, pronto Triângulo Agora a gente faz o esquemóide aqui Segura, segura, segura Segura, segura firme Beleza, agora a gente vai em um Vai em dois Vai em três E tá lá Opa! Ah Um gorfa na minha cara Vem cá Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Uh! Pronto Finaliza! Já era Nossa, mais um Air Slide? Ok! Com esse monte de Air Slide a gente vai poder ir lá para o Acre. Nossa! Top, velho! Isso aí merecia até uma foto, hein? Pena que o Instagram dele está desativado nesse mundo. Acho que eles não tem Wi-Fi no inferno, não. Não! Já era, né? Dá um Air Slide, então tudo certo. Virou Pinocchio agora, velho? Ah... Onde estão os outros? Depois de você derrubar, nós estávamos procurando você. Acho que eles devem continuar indo. Onde estávamos? Oh... E eu estava tão feliz que conseguimos vê-los novamente. Estão capazes de voar contra o Capitão Jack Sparrow? Oh... Jack! O serezinho. Belo navio. Belo navio. Ah, é! Aquele babaca lá. Eu odeio esse cara. Eu odeio esse maluco, velho. Talvez você possa considerar uma organização. Uma que não precisa de nada de você, mas informação. ... ... ... ... ... ... ... ... Acontece, não há dúvida. Em interesse de compensação, acolher minha dita com o James. Guarantear minha liberdade. Claro, é apenas um bom negócio. Eu era em um modo de divulgação, o que eu poderia divulgar? Tudo. Onde estão eles? Quais são os seus planos? Eu odeio esse cara, velho. Eu odeio esse cara. Vamos embora. Vamos embora. Algum pirata, não vai chegar em qualquer lugar sem um navio. Então, vamos pegar um. Tudo alegre por causa do navio, velho. Nem preciso de navio para navegar, cara. Sora e Jack, sure, são cortados da mesma roupa. Ei, eu não quero queira. Tinta a próxima. Use aquela clima para me libertar. E você tem o meu prometido. Tinta a próxima. Tinta a próxima. Tinta à próxima. Você vai poder afetar essa sua própria. Beleza. or birdsal". Ah! Tem a cena da tia Dalma que ela é libertada! Doce que você cria o rosto. Oh, nada de verdade! Deixa eu nadar aqui na beiradinha Olha que bonita essa água Opa, deixa eu... Ah, deixa eu... Deixa eu fazer uma coisa Ah, agora sim Tá vendo como ficou mais longo? Deixa eu colocar esse outro Air Slide aqui Pra ficar mais picudo ainda Beleza Três Air Slide, vamos ver como é que tá Nossa Vou meio mundo com ele agora E aí Jack, sabe nadar? Vou bater uma foto sua Nossa, eu tô com um negócio cheio de foto Caralho Vou ter que dar uma limpada depois Depois a gente limpa então Tá, vamos nadar Ah, o L2 entra debaixo da água Bacana Legal Se a gente segurar esse aqui Tá, o R2 O R2 sobe, o L2 desce Se você segurar o bolinho Ele dá esse dash aqui com a Keyblade Ó, bem útil Será? Aqui embaixo? Ah, achamos uns caranguejos Beleza Caralho, que louco, ó Os controles debaixo da água Estão Estão um pouquinho confusos ainda Vamos ver se eu pego o jeito Mas por enquanto tá só Já tá melhor do que o da Pequena Sereia Do King of Hearts 1 Então já maravilha Aqui você pode pelo menos combar de boa Dá pra atacar magia Dá pra atacar magia de boa também O que mais? Dá pra acelerar Cadê a Ariel nessas horas, hein? Ele não tem fôlego, tá ligado? Eles respiram debaixo da água infinitamente, velho Ah, né, gente? Tem uma nova Keyblade do Frozen, mano Tinha esquecido de equipar Já vai equipar Só dar uns tiros no otário aqui Mais um Mais um Pronto Tem mais alguém aqui? Tem Tem mais esse aqui Uh! Que peixe bonito, velho E aí, filhote? Nossa, olha as águas vivas, velho Procurando... Ai! Procurando Nemo, velho Pra atacar as águas vivas? Não, não dá Droga Procurando Nemo.ez, velho Gostei Tá, deixa eu equipar a nova Keyblade agora Eu vou equipar no lugar... É essa aqui Crystal Snow Ok Vamos ver se ela é boa Ah, aqui não dá pra trocar, ó A Keyblade Debaixo da água não troca É, deixa eu subir aqui É, aqui também não dá Eu já vi que a gente vai navegar bastante debaixo da água, meus queridos Ai É, tô vendo, tô vendo, Donald Mas eu tô tentando primeiro aprender a nadar, velho Não é tão fácil quanto parece, não Opa, tem segredinhos aqui, hein? Achei segredinhos Vamos ver Nossa, tem um monte de baú aqui Caraca, mano Panaceia Master Ring Já gostei do nome Vou ver se... Vou ver se é válido equipar isso aqui Master Ring Cadê? Caraca, mano! Nossa, o AP aumentou pra caramba, velho Não sei se eu vou colocar mais umas coisas Você eu vou colocar Ahn... Você eu coloco isso aqui E no pateto eu vou colocar Vou colocar essa aqui, velho Não precisa tanto de mágica Boa que agora eu acho que eu posso equipar todas as habilidades neles Beleza Beleza Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais aqui Ah, eu posso equipar tudo praticamente Posso equipar tudo! Mano, os anel eles dão muito, muito AP, velho Muito, cara Muito Slack Reach Dodge Tá, vamos deixar assim Já tá ótimo Caraca, que anel picudo, velho Vamos lá Ai, meu Deus, tá confuso Tá confuso, controles tão confusos Controles tão confusos É porque assim, acho que se eu tô no dash Os controles ficam meio zoados, tá ligado? Acho que é proposital isso Pra você não abusar Porque, tipo, pra virar quando você tá dando o dash do bolinha é difícil Second chance! Second chance, otário Só falta o Ansemora agora pra gente ficar picudos Second chance, mano Aquela habilidade que previne a gente de morrer uma morte certa, mano Cadê os maluco? Vem cá, velho Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, mano Pô, que bonito é, velho Ó Os gráficos aqui debaixo da água são bonitos demais, velho É o contra-ataque quando você faz o bloco Ah, GG então, mano Nossa, dá pra spamar magia pra porra, velho Opa, tem alguma coisa aqui? Tá, vamos equipar o second chance, pelo amor de Deus Second chance, ó Ahn, sempre mantenho um HP se você é atingido com mais de dois HPs, então beleza Caverna abaixo do mar aqui, ó Tá ficando o quê? Confortável? Quente? É, gente É, gente Nada pra cá, mano Vocês não aprenderam lá na... Lá em Atlântica, lá não, mano? Eita, peste Lá vem Lá vem Lá vem o pessoal pra zoeira aqui, ó Só embaixo da água você não pode fazer transformações de Keyblade nem nada do tipo, né? E o Jack Sparrow não veio com nós Esse safadinho aí Acho que é porque ele não sabe nadar tão bem assim, né, minha gente? Opa Nossa, eu vou tacar a água debaixo da água, ó Water Aí, ó, pra você, ó Não sei como que dá dano ainda esse bagulho, mas beleza Opa, era? Pronto, já também Para de gerar que nem o pinhão do baú pra teto Ataca aí, mano Será que eu consigo... Não, Shot Lock também você não consegue fazer aqui Aqui ele é bem limitado Bem limitado aqui Opa, opa, desce, desce, desce Beleza, pegou, pegou Tô pegando bastante item, cara, isso tá ótimo Pegando muitos itens Deixa eu pegar aquele outro que tá caindo aqui Sai da pedra! Nossa, tô vendo um mar cheio de água viva aqui Daqui a pouco a gente vai achar um Nemeadori pulando aqui em cima deles, ó Lotados, mano Lotados, velho Beleza, agora a gente vem rushando É, não toma choque aí não, velho Ah, dá pra derrotar as águas vivas na distância? Eu não sabia disso não A música tá da hora, velho Não é a mesma música, mas, tipo, tá muito louca Não é a mesma música do Kingdom Hearts 2, eu quero dizer Vambora, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar, ai Vamos nadar, ai Opa, pauzinho escondido aqui, velho Fishing Frames e mais um Classic Kingdom Game Ó, que louco Ah, mentira, que dá pra tirar foto debaixo da água, mano Caralho Sora, você é picudo, velho Você tira fotos debaixo da água Caraca, mano Ó Selfies submersas, mano Pelo menos esse gamifone aí, ele é tipo Tipo aqueles Galax lá que se coloca debaixo da água Eu só tenho que limpar minhas fotos Eu quero bater umas fotos com a galera, mas não posso, porra Beleza Vamos nadar, vamos nadar Tem um mar de água-vivas aqui, tem mais coisa pra cá Tipo um labirinto aqui, mano Não, mas eu tô vendo um save no mapa É, acertei na moça, pronto Vou fazer um refil de tudo Opa, calma Chegamos em algum lugar aí Que coisa está acontecendo É, 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 é? Que coisa está acontecendo Um que acontece Isso parece desespero de um prêmio Eu vou carregá-lo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Donald, nenhum pirata ignora tesouro. Você sabe como é que é, né? Quem tiver é o ouro de tazéteras. Vambora. Espero que alguém tenha entendido a referência. Beleza, é meu, velho. Ai, caceta! Acho que a gente vai digitar as regras não, mano. Fudeu. Fudeu, é chefe. Nossa, olha a música, velho. Música do Kingdom Hearts 1, que nostalgia. Pega, pega! Pega o peixão, pega o peixão. Ai! Me come não, velho. Vou ficar atacando fogo nele até não poder mais. Vem, sua piranha! Sua piranha! Mano, é difícil escapar aqui num... Ah, tá. Eu tenho o slide aqui, o air dash. Pelo menos tem uma forma de escapar, diferente de Atlântica no Kingdom Hearts 1. Ai! Ainda bem que eu tenho second chance nessas horas, senão eu ia tomar no cu. Pega! Pega, piranha! Pega, piranha! Pega, você, sua piranha! Piranha piranhuda! Tipo, é uma piranha mecânica, tá ligado? Um bisonho, velho. Isso, Donald! Isso! Passou! Arregaça essa piranha, velho! Ih, vai me comer, vai me comer! Dessa vez você não me comeu, né, safado? Vai, gente! Pega, pega, pega! Pega que tá quase, pega que tá quase! A gente tá dando um dano legal! Ih, carai! Fudeu! Fudeu! Preciso de MP, velho! Preciso de MP! Ah, é, beleza. Já tô mais seguro agora. Morre! Com fogo! Fogo, fogo, fogo no cu! Fogo no cu! Aê! Nossa, Thandaga, velho! Maravilha, agora a gente já pode soltar depois a melhor habilidade do Thunder. Acho que é o Thandasa, Thandara, Thandaraga, Thandamaracara, sei lá, velho. Pelo menos o tesouro é nosso. Carai! Ficou... Qual foi desse bicho, velho? Ok. Explore mais a caverna. Inclusive deixou já equipada, não sei se o... Ocean Heartbinder. Ah, Summon do Ariel, velho! Maravilha, cara! A gente liberou a Ariel. Só falar de Atlântica aqui já tem o Summon dela. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu não lembro o que era. Vou colocar esse aqui. O que mais? O que mais? O que vai fazer aqui mesmo? Ah, tá. Vou colocar no lugar do Atera, vou colocar o Thandaga. Fira é o melhor que eu tenho. Aero também. Cura também é o melhor. Beleza. Tá tudo certo agora. Dá pra gente... Ó. Buguei, velho. Tchau. Tchau.